Olá pessoal, este é um exemplo simples para embarcar uma página HTML com JavaScript aqui para que ela possa ser armazenada na memória SPIFFS tanto no ESP32 quanto no ESP8266 utilizando exatamente o mesmo código, carregar esse código no ESP8266 e também no ESP32 e também subir esse arquivo HTML com JavaScript para essa memória dos dois microcontroladores em questão para isso é necessário realizar a configuração, seguindo esse tutorial, onde eu posso baixar os arquivos nesse endereço tanto para os arquivos para o ESP32 quanto para o ESP8266, alocá-los nesse endereço na pasta tool e após essa configuração, é possível gravar o programa, no caso aqui vamos iniciar pelo NodeMCU, o ESP8266 então vamos gravar o programa, lembrando que nós estamos utilizando o mesmo código, sem alteração nenhuma para o sistema tanto para o ESP32 quanto para o ESP8266, para tanto gravar esses microcontroladores quanto gravar a memória SPIFFS com a página HTML e com JavaScript para através dessa página poder comutar um LED no pino B2 enquanto gravar o ESP8266, enquanto grava eu posso ir aqui na pasta em questão alterar o arquivo, eu vou botar ESP8266 e salvar então eu vou tentar subir essa página e fazer com que quando eu acessar o IP do ESP8266, essa página apareça possibilitando a comutação do LED então está sendo transferido o arquivo bem, foi transferido, finalizado, como está configurado, eu venho aqui em ferramentas vai aparecer tanto a parte de upload para o sketch da pasta data, os arquivos que estão dentro da pasta data no caso aquele arquivo HTML, quanto o ESP8266, então eu vou iniciar pelo ESP8266, vou clicar e ele vai transferir o arquivo que está na pasta data que eu alterei recentemente agora, pela serial, ele foi enviado, está sendo resetado para conferir, eu posso acessar o IP aqui, do ESP a página de questão, ele mostra a alteração que eu fiz, ESP8266, são usb.org então, quando eu clico 1, ele liga o LED, quando eu coloco off, ele desliga o LED ele está comutando o LED aqui do pino 2, que é o LED tanto do ESP8266 quanto do ESP32 agora vamos para o outro caso, em questão, eu vou utilizar agora esse mesmo código vou modificar apenas a placa, agora vai ser o ESP32 na placa DOIT ESP32 DEVKIT1 vou trocar o microcontrolador, com o mesmo código em questão, sem alterar nada verificar a porta, com o 5 S32, e vou transferir esse código para esse outro microcontrolador utilizando o mesmo sketch para variar também o arquivo, eu vou aqui editar o arquivo HTML que tem o HTML e o JavaScript para comutar o LED no pino B2 eu vou aqui editar e vou escrever ESP32 para mostrar que é outro arquivo que vai subir para a memória SPIF e FCS e através do IP eu poder manipular o LED pela página HTML JavaScript então, clico no botão o arquivo está sendo transferido pela serial lembrando novamente que é o mesmo código sem mudança de nenhum caractere tanto para o SP266 como para o SP32 pronto, foi transferido então eu já posso ir aqui escolher ESP32 sketch que aí eu já tenho um novo sketch ele vai ser transferido também pela porta serial o sketch que está na pasta data então eu vou resetar o microcontrolador ESP32 para verificar se ele adquire o mesmo IP adquiriu o IP29 ao clicar no IP ele mostra uma página e olha só, a página ESP32 como eu tinha configurado então quando eu mando send onde ele acende quando eu coloco off ele apaga o LED bem, foi mostrado que com o mesmo código foi possível tanto gravar os dois microcontroladores quanto subir uma página HTML JavaScript para a pasta data da memória SPIFFS e funcionou essa comutação aqui do pino através da página HTML JavaScript bem pessoal, é isso um abraço a coisa a gente vai ver